O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará Rebola, mamãe, vou pra descrever Vou pra descrever na toa, vou pra descrever na toa Vou pra descrever na toa, vou pra descrever na toa Rebola, rebola, mãe, rebola Filha, eu também sou da família, não me quero rebolar O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo xin-xin até chegar no Ceará Tchau.